Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estar fazendo um pavê, estou aqui com leite, estou aqui com leite em pó, eu vou estar misturando as coisas, aqui agora, uma latinha de leite condensado, vou estar botando três colheres de maisena, tudo aqui junto. Vou estar botando um ovo, vou passar uma ceneirinha porque ela não dá gosto muito forte. Pessoal, é o doce que eu mais gosto. Agora a gente está levando ao fogo aqui, deixando até virar um mingauzinho. Aqui estão as pelotinhas aqui, mas o do leite em pó. Mas quem quiser fazer com leite de vaca, leite de caixinha, para fazer fica muito bom. Pessoal, aqui ó, já está virando um mingauzinho, ó, já está começando a engraçar, não vou deixar ferver um pouquinho para poder fazer lá o pavê, começar a fazer. A gente vai dar uma caminhadinha, ó, tá ficando bem, que bom. Então, deixa eu ir. Pessoal, agora nós vamos estar formando o pavê. A gente está botando leite aqui, vou demorar o pavê. Vou fazer uma camadinha aqui no pavê, ó, para poder formar. Gente, eu faço com esse biscoitinho aqui, ó, de pacote grande. Fica muito bom, porque eu já fiz outras vezes e deu bastante certo. E nós vamos formando assim, ó. Pessoal, olha o creme que ficou esse aqui, olha. Que lindo. Ó. Agora gostando, gostando por cima do biscoito, ó. Pessoal, a quantidade de biscoito eu não sei se é porque, é tipo, eu gosto muito biscoito. Aí eu boto, tipo assim, na minha quantia. Mas quem quiser mais pouco, bota. Quem quiser mais, menos, bota. E fica da vontade de cada um. E aqui tem um litro de leite, nesse mingauzinho aqui. Leite em pó. Agora. Agora nós vamos botar mais uma camadinha de biscoito. . Baixo. . E depois vou botar um canho de leite aqui dentro. Pessoal, agora eu vou botar um canho de leite aqui dentro. Vou usar até a caixinha fruta, vou botar um canho de leite aqui dentro. Já tá brilhando, ó. Muito lindo. Aí, pessoal, agora eu vou botar por cima, ó. Hum, que delícia. Já tá dando água na boca, pessoal. Então, a sua encaparece muito, ó. Pessoal, não botei em banho-maria. Eu costumo até botar, mas hoje eu fiz a experiência e deu certo direto no fogo. Aí, ficou até bonitinho, não quebrou, ó. Ó, a mão quebrou. É, deu certinho direto no fogo. Hum, ficou bonitinho. Mas, ficou muito gostoso, hein? Olha aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um padezinho, que eu tive que ir muito bom. Pessoal, muito obrigada por estar assistindo. Peço a vocês que estejam compartilhando, curtindo, se inscrevendo. E obrigada a todos. Uma boa tarde, uma boa noite. Um bom dia pra cada um de vocês. Falou, tchau.